Estão a ouvir? Olha, segura isto com a mão, vai assim. Dois experts da comunicação moderna. Para lado lamentável. Ou um display. Para lado lamentável. Se ainda tivermos alguém a escolher isto. Eu juro-lhes na retaliação para nada que tu fizeste. Juro. Vais ter que falar, se calhar começamos por aí, para o que é que mal te fiz eu, para tu me estás a sujeitar a isto. Agora foste tu, não? Quando tentaste fazer o tilt. Não, despeixaste isto. Ligou, caiu o vídeo, patético. Bom, se ainda tiver aqui alguém, vamos continuar como se tivesse gente a assistir a isto, ok? Estás a jogar baixo, trouxeste óculos e boné, eu não trouxe nada. Mas tudo bem, vamos embora. Bem, meus amigos. Obrigado por estarem, apesar de tudo, ainda a assistir a isto, esta miséria. Isto é a conversa com o Paulo Martins. Quer dizer, a parte interessante da conversa é com o Paulo Martins, rockstar da publicidade. O meu amigo Paulo Martins, com quem trabalhei há, não vamos dizer quantos anos, porque já não é fixe, mas há muitos. E que, bom, e que entretanto partiu para Amsterdão, onde se transformou num publicitário de sucesso. E foi aí que as nossas carreiras divergiram. Paulo, fala-nos lá um bocadinho do teu percurso, quem é que tu és, para quem... Imagina que alguém ligou agora o Instagram e descobriu dois nabos a tentar... Dois totós. Dois totós a tentar ligar isto. Explica-nos que não és totós e que sabes o que fazes. Eu já não tenho safa. Dois totós, depois deste embaraço. Daqui só podemos ir para cima, não é? Essa é a vantagem daqui. São dois folos. Descobrirem reclamos em 2020, enquanto o mundo experimenta uma pandemia. Capitalismo, à beira do esgotamento. Vocês também têm e a virose também chegou aí, é isso? Todo o tipo de virose. Pai, os maiores confrontos raciais dos últimos 50 anos. Parece bem, estamos aqui a gastar os megabytes. E nós a destreirmos as pessoas. A gastar os megabytes do Clube Criativos. Numa quinta-a-noite. Um percurso. Isto é um bocadinho estranho, porque estou a falar contigo e estou aqui a fingir que não nos conhecemos. Ou a descrever. Onde disse? Apresenta-te. O que é que tens nada a fazer? Quem tens nada a fazer nos últimos 20 anos? Isto é o assumir que não somos só os dois. Que é uma pena. A conversa vai ser estranha, mas bora. Nós só podemos dizer os disparos. Normalmente as nossas conversas dá para a geneira. Desta vez vamos tentar manter uma... Mas vá, conta-nos lá. Vá, publicitário. Eu, por acaso, não gosto muito da palavra. Sou um accidental admin. Trabalho em publicidade há 20 anos. Mais ou menos por acaso. Há mais de duas décadas. Conheci um tipo extraordinário. Que agora é um mestre do Instagram Live. Tanto. E com quem trabalhámos três anos. Assim seria a verdade da coisa, não é? É. Trabalhámos três anos. Dois, três anos. Mas sabes que eu já tinha o bicho de internacional. E que sempre quis fazer a minha vida adulta noutras geografias. Entretanto, fiz um bocadinho de casting e pela Europa. Para ter rails e essas tretas. E ficou entre a misteira da aula em Londres. E acabei de ficar aqui. Perdi a conta. Acho que são 19 anos. E trabalhei na Widen & Kennedy. A primeira vez de três anos. Depois fiquei maluco. Terei um ano sabático. Entretanto, voltei 12 vezes à Widen & Kennedy. 12? E 12 vezes. Já para aprender coisas não sabia. Não sabia que tinham sido 12. 12 vezes. E a vida tem sido independente a partir daí. Na altura usava a palavra freelancer. Que tinha mau nome. Que o freelancer era a malta de second tier. Que o pessoal que estava entre trabalhos não arranjava nada. Mas eu sempre... Nem foi uma questão de bravado. Agora vou ser independente. Eu não conseguia sobreviver a vida contínua das agências. Das noitadas e dos fins de semana. Tenho três minutos. Mas nessa altura já tinha uma. E foi uma forma de sobreviver esta inconstância. Aí trabalha-se muito. Eu já ouvi dizer que há agências onde se faz noitadas e coisas. É um fenómeno que desconheço, mas que... Não vou falar sobre isso. Aliás, eu tenho uma pergunta para ti nisso. Eu posso fazer perguntas ou não? Não, acho que sou eu. Não, e tenho a responsabilidade de não caíremos num silêncio patriático. Estavas aqui os dois. Ou das chamadas de não cair. Esse tipo de coisas que não convém acontecer, não é? Enfim. E ganha o gosto da vida independente. Ganha o gosto de ter um bocadinho mais controle sobre variáveis da minha vida. Aquelas coisas que nós falamos muito de... Qual é a moeda que nós queremos? É o dinheiro per se, ou é mais tempo. Eu preciso negociar muito tempo para resolver outros issues na minha vida. E depois acabei por tomar o gosto e acabou por funcionar para mim a vida freelance independente. Portanto, ajudei a fundar a 72 and Sunny, aqui em Besterdão. Um escritório que começou em Los Angeles. Tivemos aqui, éramos três. E depois tivemos uma felicidade enorme de fazer um trabalho que acabou aí nas notícias globais. E, portanto, passei lá uns tempos a ter 75 pessoas. Tentei, mais uma vez, fazer o... Para ter boas notícias globais, o que foi? Fizemos a campanha para a Benetton, o N8. E teve... Não chegou cá. Não chegou aí. Mas tem mesmo. E mudou um bocadinho o curso das coisas, como sabes. Não sei, o portfólio é uma certa bagagem e a bagagem começou a ficar mais compacta e mais brilhante. Não brilhante no sentido de... Mais luminosa. Mais luminosa. Obrigado, Mães Dares, por traduzir isso. Está há 20 anos, tu continuas a meter legendas, pá. O Ricardo já... Eu vou fazer... Eu podia fazer legendagem, não só para surdos mudos, como para legendagem... O Ricardo já disse... Se não falas, já não falas português de estrangeira. Tu agora falas inglês de portuguesa. O que é? O gajo apanha-me a falar... A traduzir o inglês. Eu tenho que contar aquela... Tipo, passou de herói. Eu tenho que contar essa. Tu tiveste com o Ricardo, chegares ao pé do Ricardo. Eu posso te... Chegares a uma amiga tua. Posso te introduzir o meu amigo, não é? True story. A tradução direta, posso te introduzir o meu amigo, não é? Exato. Eu estava-te a dizer, entretanto, foi a minha última tentativa no payroll. Estar num contrato que é uma coisa mais estruturada de trabalhar. Oficialmente, 5 dias por semana, acabava por C7. E tive como diretor criativo e executivo da Subditu and Sunny durante 4 meses. Eu decidi voltar ao formato que me fazia mais feliz, acho que foi. Ou menos infeliz. Nisto de trabalho, não há grande felicidade. É uma sobrevivência, não é? E hoje, transformaste-te numa rockstar? Não, isso é disparado. Isto agora... Conta lá às pessoas a tua vida. Como é que é a tua relação com as agências? Está, a malta liga. Com as agências? Não. E tu sabes que nos últimos 4, 5 anos trabalho mais com marcas diretamente com as agências. Não é de esprimor, mas é seguir um ciclo que começou provavelmente aqui há uns anos, se fosse trabalhar diretamente numa marca, era suicídio criativo. Mas, entretanto, com o West Coast, São Francisco, Google, com o Facebook, eles começaram a contratar imensos criativos da Wyden Kennedy, imensos criativos da Goodby. E acho que foi esse que foi o ponto chernando, que a ideia de freelancer já não era este second-tier talent, que era provavelmente alguma das pessoas com mais experiência queriam estar livres e trabalhar num formato mais aberto do percurso. Agora com as agências. Isto tinha sido calmíssimo. E, portanto, e é aí a determinada ponto da tua carreira que te fazes sócia do CCP e tua carreira dispara, que esta era uma pergunta que eu tinha para te fazer, e, portanto, esqueci-me, era a primeira, esqueci-me, e, portanto, estou aproveitando. E aí, o senhor sócia... Eu acho que mereces-me neste dia. O senhor sócia ao pequeno que está aí, eu acho que mereces-me neste dia. Eu era sócio, vivo aqui, e peguei para outros clubes aqui. Como é que é? Support Local, não é? Exatamente. E a Susana, me desculpe, os Susanas e os amigos todos do clube que eu adoro. Chega para breve, quando voltares, depois logo te fazes sócio do clube. Não é isso? Mas vale muito a pena, não é? Não sei. Mas vale muito a pena ser sócio. Esqueceste de gravar, não esqueceste. Não é para usar? Esqueceste de gravar isto. Não vais usar. Não é só... Eu digo sim. Se correr mal, vamos lá. Temos sempre esta coisa de correr muito mal, eu não gravo e isto nunca mais desaparece na neta. Muito bem. Muito bem. Olha lá. Diz. Então, e conta-me lá, portanto, chegado a este ponto de The Man, ok? Estou a sintetizar tudo o que disseste. Estou a dizer em duas palavras. The Man, chegas a este ponto e vês-te abraços com esta pandemia. Conta-me lá como é que tens lidado com isto. O que é que mudou na tua... Naquilo que estás a fazer antes de isto acontecer. Posso responder coletivamente e... Olha, o João Contigo diz que também quer a amnistia. Estás a ver? Lançaste-me uma ideia e agora a malta quer a tua amnistia. Johnny, pá, um abraço. Pandemia, pá, posso... Eu tenho duas respostas. Tenho uma que é adequada, oficial. Vamos à outra. Que é com todo o respeito para quem está na linha da frente, para quem está a sofrer, para quem tem família, com casualidades. E, obviamente, somos sensíveis a isso tudo. Pessoalmente, eu acho que foi extraordinário este ano. Fica mal, não é? Já tínhamos falado sobre isto. Fica mal. Não foi difícil, não. Repara, este ano tem sido calmíssimo. Estou, como eles dizem, taking the hit. Nós trabalhos independentemente. Há anos que cegos a curvatura da coisa. Este ano está mais calmíssimo. Não tenho os rendimentos, obviamente. Não estou a fazer break-even neste momento. Ou nos últimos dois meses. Mas está a ser... Tentar responder. Está a ser revitalização. É um sabático que eu não pedi. Geralmente os sabáticos são mais ou menos voluntários, não é? Este é um sabático que eu não encomendo aí. Mas ora, ah, eu como isto. Sabes que pedes no menu. É um sabático geral, não é? Um sabático geral. Aliás, é uma coisa muito egoísta. Falando de egoísmo, que eu sou bom a isso. Isto é uma crise. A crise económica e a crise financeira e esta crise global. Tem um lado secreto que é reconfortante. Afinal, não era só eu. Afinal, não sou só eu que estou a sofrer com isto. Estamos todos a sofrer. Há um certo conforto na... A minha sensação é de maratona. Sabes aquela coisa da maratona em que partimos? Há uns gajos à frente e há outros atrás. Está tudo a correr e, de repente, para tudo no mesmo sítio. E ficamos todos ali. Parou-nos todos. Fica tudo no mesmo sítio. E dizem, bom, então vá. E esta sensação de sintonia global é uma coisa muito estranha. É uma coisa muito estranha. Estranha assim, não é? O Fear of Missing Out agora não está a perder nada. Ninguém está a perder nada. Mas agora vai começar outra vez, ou não? Tenho para mim... Tenho para mim... Tenho para mim... Tenho para mim... Obviamente. Obviamente. Estou a soar de rotista. Eu estou animadíssimo. Estou animadíssimo pelo futuro. Eu acho que isto forçou toda a gente a alargar o espelho retrovisor. Eu acho que nós todos procuramos conforme do que conhecemos e nas rotinas e nos processos que conhecemos e nas skills que nós temos e que resolve as coisas mais rápido. Diz que forçou-nos a todos para... Bora lá. É um bocado que eu tenho esta analogia mental que é quando estás numa torre de leite com os miúdos. E está lindíssimo. Mas aquilo cai e da segunda vez, quando tentas fazer uma reenaction, voluntariamente acabas por não fazer a mesma coisa. Podias tentar fazer exatamente a mesma coisa, mas vais usar um bocadinho a experiência que usaste da primeira vez e acabas por moldar uma coisa que está optimizada. Eu acho que é um bocado que eu senti um bocado aos tempos. E não sou eu que uso estas palavras, mas há muita gente que está a referir isto. Temos ficado dentro de casa e agora o que é que nós queremos deixar entrar nas nossas vidas? Portanto, acho que, queira só não, com mais ansiedade, com menos ansiedade, com mais pressão financeira, com menos pressão financeira, eu acho que ficamos todos forçados a este reset, este renovar, esta reinvenção. E nós não somos assim tão novos, não é? Para nós acaba por ser... Não sei de quem estás a falar. Tudo, nos formatos, na energia que nós temos para fazer as coisas, nos formatos que nos habituámos a capitalizar financeiramente, na forma... Portanto, é uma reinvenção enorme. Eu estou... Tu honestamente... Mudaste muita coisa, mas tu mudaste, mudaste no dia-a-dia, o que é que tu... Nós já falámos sobre isso, eu estou só a lançar que é para as pessoas não... Para não arrancarmos a meio das conversas, nós tínhamos aquela coisa, um clássico, só para enquadrar... Porquê é que estamos neste tom meio institucional? Lembras-te da Rita? Era a Rita, não era? A Rita Ferro, a nossa estagiária, na nossa sala, dizia assim, andava assim a apanhar, e dizia, vocês falam meias palavras, não sei para falar por meias palavras, não sei para falar por meias palavras... Arrancava a meio das conversas e tal, e ela sempre... Convém enquadrar aqui os temas só para não sempre pegarem conversas antigas e... Pois é... Só para não arrancar... Não, não, mas estás a fazer bem. Eu estou a dizer, eu estou a dizer, as mudanças, não é? Nós no outro dia estamos a falar sobre esta ideia do que é que nós vamos retomar, não é? O que é que nós vamos retomar do que tínhamos, não é? Dos processos que tínhamos. Eu não acho que, já falámos sobre isso, eu não acho que de repente isto vai mudar tudo, mas também não vai ficar tudo igual, não é? E esta aprendizagem é uma coisa, pá, é uma coisa que é incontornável, não é? Há uma expressão que chateia que é o new normal. Não sei quem é que se apressou a batizar este novecento... O novo normal. O novo normal. É o novo clichê. O novo normal é o novo clichê. Mas porquê que tem que ser uma normalização? Eu não posso dizer o novo, não é? Eu gosto de pensar o novo. E eu acho que esta interpretação, este ponto de vista pode nos ajudar muito pessoalmente e com os negócios e com tudo o que fazemos de abraçar a novidade em vez de resistir resistir a mudança. Mas o ponto que está a tentar fazer com isto, o novo normal, é assumir que havia uma era e agora é outra nova era. Mas o que eu sinto pessoalmente é que as coisas... A mudança é cada vez mais rápida em tudo, na sociedade, em termos de ideias, a forma como as ideias viajam. Em termos de ideias, ver o mundo, o hashtag Me Too, nos últimos dois anos, o que nós estamos a experimentar nesta semana e na semana passada com o racismo, eu acho que não é uma trend, eu acho que isto vai... Estamos a te referir, há tanta, tanta redefinição e eu acho que são uns tempos extraordinários. Nós vamos olhar em retrospectiva para 2020 com orgulho e eu vivi nesse ano. Entretanto, nós estamos aqui. Uma coisa que tu dizias que é, éramos felizes e não sabíamos. Não sei se estavas a fazer a quote de alguém, mas essa expressão... Não sei se somos felizes e não sabíamos, mas somos privilegiados e não sabíamos. Isto é um ano... Ou não todos. É, mas privilegiados e não sabíamos é uma boa síntese daquilo que nós vivíamos. Do que vivíamos, do que vivíamos, não do que vivíamos, do que vivíamos. Certo. Mas há uma lógica, há uma lógica cada vez mais global nestas coisas, quer dizer, é verdade que esta foi, pelo menos na nossa geração, a pandemia, esta pandemia foi uma coisa absolutamente anormal e única, em que todo mundo, de repente, ficou sujeito às mesmas, à mesma ameaça, mas aí estás a falar do mito ou agora do Black Lives Matter, quer dizer, é esta lógica de... É muito engraçado que nós parece que andamos todos a diferentes velocidades, isso é outra das coisas que depois eu também queria falar contigo para perceber se a publicidade holandesa está só uma hora à frente da nossa ou se está mais. Mas o... Tu ensaiaste essa. Não, mas é uma das coisas que eu te queria também ouvir sobre isso. Mas esta ideia de que, pá, de repente, a facilidade com que estas coisas se espalham, não é só o vírus, é a indignação também. Todos vimos o vídeo, aquele vídeo, pá, e de repente, do outro lado do mundo, aquilo não é um problema, o problema é nosso, não é? O problema é nosso e nós todos temos que nos atravessar e de repente há esta sensação de que, pá, já não dá para subir para o lado e fingir que, quando tu ouves estas histórias, fingir que não é connosco, não é? A maneira como isto entra na nossa vida. E a minha pergunta é, e é uma coisa que nós também já falámos muito sobre isto, qual é o nosso papel enquanto publicitários nesta conversa? Quer dizer, nós temos o nosso papel como seres humanos, como é óbvio, de sentir estes problemas, de reagir a nível pessoal mais ou menos, não é? Cada pessoa tem a sua opinião. Mas depois nós temos aqui, eu gosto de acreditar que nós temos um papel e que um publicitário não é só um mercenário ou só um tipo que escreve em nome de alguém. É alguém que traduz um ponto de vista e que, na minha perspectiva, tem que ser também o seu, porque senão não vale a pena. Concordo perfeitamente. Eu acho que o caminho para a verdade é sempre um caminho mais curto. Nós, em publicidade, diversas vezes andamos a decorar as coisas ou a evitar a verdade. Mas é incontornável, não é? Quando estamos a trabalhar no processo, na estratégia e no briefing e no criativo e até vais filmar e se aquilo está errado, está errado logo no início. Não há... Eu acho que tem muito a ver com o nosso comportamento também na vida, não é? De aceitar e não aceitar fazer coisas. Eu posso falar de uma ótica pessoal, não sei, mas falo com os amigos, não sei se também é uma coisa de geração. Mas eu acho que eu vejo um denominador comum que é procurar um trabalho com mais responsabilidade. Talvez com uma ótica, se calhar, menos capitalista. Eu adoro o mundo comercial, não a interprete-se mal. Mas talvez com uma ótica mente capitalista e mais humanista. Eu acho que não sou só eu. Estou a sentir... A tensão é uma tensão meio ridícula, não é? Isto agora é uma confissão aqui para toda a gente. Esta... Esta... Nós vivemos de vender marcas, de fazer dinheiro, não é? E depois temos esta necessidade de fazer sentido. E esta tensão entre... Às vezes eu estou em conversas com amigos de outra área e estou a dizer isto. Ah, não. Já não me chego. Vou andar só a vender produtos só porque sim. O não fazer... Quer dizer, as pessoas quando me ouvem dizer que eu não faço isto por dinheiro, pá, às vezes, olham para mim, não dizem na cara. E se tu és absolutamente ridículo, quer dizer, porque tu fazes... O nosso papel é fazer dinheiro, mas depois não fazemos por dinheiro. Fazemos por quê? Porque tu vai fazer outra coisa qualquer, não é? Não dizem na cara, mas há uma... Eu sinto essa tensão, que é a tensão de... Muitas vezes é a justa. A questão de quem é ateu e tem os filhos num colégio católico, não é? Os paradoxos da vida moderna. É. Mas assim, um tema grande é das marcas. O que é que as marcas devem dizer, dizem ou não devem dizer. Eu acho que as marcas já há muitos anos que eu não fingi que são humanos, não é? Que têm feelings e que têm... Eu acho que mais do que nunca devem reproduzir o comportamento humano. E que é... O silêncio também é uma opção. O Roger contribui para esse teu raciocínio com um berquete pá. Desculpa, não se queria interromper. Não queria que eu usasse os óculos, agora não posso ler isso. Sabes que eu estou. Vai, continua, continua. Eu estou tentando ler os comentários. Eu tenho que escolher entre vaidade ou seguir a conversa. Não, os óculos já percebemos o estilo que já pode tirar. Está bom. As marcas, ou nós pessoalmente, o silêncio também é uma opção. Eu acho que há esta urgência de temos que fazer alguma coisa, temos que falar. Um pânico de parecer irrelevante, não é? Ou de ser irrelevante. Eu acho que as marcas têm que parar de procurar relevância onde, em certos mundos, não têm nenhum propósito. As marcas, às vezes, parecem-me aquelas pessoas que... Às vezes não. Muitas vezes. Muitas marcas. Não são todas, graças a Deus. Mas eu, às vezes, sinto um bocadinho de um quixote. E a conversa é um bocado de velho. Desta de... Quando dizem, temos que falar todos os dias e temos coisas e fazer não sei quantos poucos e tal. Mas para quê? Quer dizer, quem é que tem três ou quatro coisas relevantes para dizer todos os dias? Sobre todos os assuntos. Quer dizer, é uma coisa que eu confesso que o paralelo que faço... Eu percebo a ideia de... Já tem que se aparecer e as pessoas... Mas é muito difícil ser uma marca interessante a falar tantas vezes. Quer dizer, o risco de dizer a geneira quando eu não tenho opinião, não tenho opinião. Exato. Não li, não sei, não sei, não dei atenção devido ao tema. Quer dizer, não sinto necessidade de estar a ter opinião sobre todos os temas. Mas já é muito essa coisa, estás a ver. Não, já estou aqui tudo. Completamente. É um desrespeito à reflexão. É triste ter vergonha que estás a refletir. Eu vi um post... Aliás, vi vários. Nos últimos um ou dois dias que são marcas que vêm... Uma coisa honesta. Assim, estamos a refletir isto. Too much to unpack. Ainda não conseguimos processar. Entretanto, fazemos este donativo. Mas ainda... Não temos um ponto de vista. É sobre a realidade de revista que ainda não pensaram muito nisso. Não, é que nós... Eu acho que adivinem isto... Porque... Vapá, não sei. Não sei. Não li o que estás a dizer. Não sei. Não li. Não estou informado. Eu acho que... Eu acho que falta um bocadinho de segrar dessa humildade. Mas nem a humildade é... Esta... Até porque é uma coisa. E da experiência, vai. Nós já tivemos dois ou três episódios desses. Quando tu te... Neste diálogo permanente das redes sociais. Quando a marca demonstra essa fraqueza e essa humildade de reconhecer. É pá, desculpa. Fiz mal e tal. Estamos a dizer. E tu entendes que do lado de lá há pessoas. Dezentos por cento, pá. É totalmente. Tu ficas. Pá, não há quem diga. Ok, vocês têm pessoas aí. Não é pá. É. Todos erramos. Estás a dizer. Agora, quando a marca de repente sempre a correr para a frente a achar que está a enganar toda a gente e eu para mim o que mais... Eu para mim é essa patina que se cria muitas vezes de que estamos a enganar... Ninguém nos está a descobrir, sabes? Ah, estamos aqui a dar aquela basófia. Pum, pum, pum. E ninguém nos está a descobrir. Está toda a gente a dizer. Estás a dizer isso. Estás a achar que... Não está ninguém na sala a acreditar no que estás a dizer. Mas tu estás convencido de que aquilo que estás a dizer é uma... Quer dizer, que é provavelmente o que está a acontecer a nós, não é? Quer dizer, nós estamos aqui os dois a falar a achar que isto faz muito sentido e as pessoas estão todas a dizer. Pá, mudem de assunto, estás a ver, porque... Eu mentalmente estou só a ver a ti. Olha, mais coisas que eu te queria perguntar. Fala-me lá disso. De diferenças entre... Da maneira como tu olhas para o mercado português. É só uma hora de... Acho que vocês têm. Nesse o fuso horário do mercado... Eu não andaria mercado publicitário holandês porque não estás a trabalhar para a Holanda. Mas da indústria... É uma resposta... A minha pergunta tem que sempre respirar um bocadinho antes. Quem tem a percepção que eu sou um cagarolas, acho que não vou... Não vou conseguir mudar essa percepção. Repara, tu assinalaste bem. Eu não trabalho na Holanda. Eu procurei trabalhar num mercado que é... Que não tem nação. Que não tem... Que é... Está desvinculado de uma cultura única. Se não chamarmos-nos à monocultura global, cultura única. Mas... Eu não vim de Portugal para... Necessariamente... Pelo menos a minha ambição não era trabalhar para o mercado holandês. E não é uma questão de sonoveira. Eu não trabalho por vídeos. Ou não tenho nada a ver. Eu acho que tinha a ver um bocadinho, e tu conheces-me bem, com... 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 Com as coisas que eu fazia um bocadinho melhor. Era mais... Mais inclinado de coisas visuais. Era mais inclinado... De coisas que surgiam da música pop. Era mais inclinado... E fui um bocadinho à procura dessa... Dessa... Dessa cultura global. E pelos vícios não há... Não vai voltar atrás. Mas não estou a responder, acho. Não estou a responder. O que é que é diferente daqui? Eu posso falar de... De... Eu estou a dizer porque há muitos... De um palco diverso em Portugal. E... Eu não... Epá. Ajuda-me. Não. Eu que estou a dizer a lei é de repente... Há uma... Há uma diferença... Não vai ver. Que as coisas são muito diferentes. Eu saia... Não é sem resposta. Sei parte da resposta. Porque já falámos sobre isto há algumas vezes. Há de facto uma diferença... Escala. Mas é um bocadinho engraçado. Muitas vezes... Não é? E isso a mim é... Depois me faz pensar. É que as dores... Muitas vezes são as mesmas. Não é? Muitas vezes falo de dores... De... De... Quando tu... Eu aqui há uns tempos falávamos sobre... Sobre... A tendência... Que há... Para as marcas... Os responsáveis pelas marcas... O conforto que sentem... Na altura era no PowerPoint. Já não é PowerPoint. Mas nas apresentações coerentes. As marcas... Olha e dizem... Tudo certo. Tudo certo. Pá, o filme bate com a coisa... Que bate com a coisa... E depois não há ninguém... Que vá ver aquilo assim. Não é? E os exercícios que tu contavas... Que fazes... Vais fazendo para marcas globais... Onde tens o manifesto... E aquele manifesto... Dizes assim... Pronto. Está aqui. É isto. É isto que nós queremos dizer. Depois aquilo de repente... Quando começa a ser desmontado... Muitas vezes chega... À rua... Não há ninguém... Além das pessoas a ler o manifesto... Com a força... Com que foi criado. Eu acho que de repente... Em escalas diferentes... Esses fenómenos... São engraçados. Porque são as mesmas... É a mesma maneira de pensar nas coisas. Mais investimento. Mais escala. Mais dores. Às vezes processos mais arrastados de um lado. Mais feito em cima do joelho do outro. Não sei. Eu imagino que há... Que seja mais difícil para ti... Se calhar fazer perceber esse paralelo. Porque é provável que eu daqui... A trabalhar em Portugal... Tenha mais o olho... No que está a fazer lá fora... Do que tu que estás concentrado... A trabalhar em fora... Tinhas o olho do que está a fazer aqui em Portugal. E muitas vezes... A expressão das coisas que fazemos... Nós temos... É esta coisa muito portuguesa... De achar que... Aí... Há sempre um português por trás de tudo. Aquela coisa... Aí... O cão... O cão do... O enfermeiro do Boris Johnson... O enfermeiro do Boris Johnson... O cão do... Não sei. Pá... É a manchete logo. É a manchete logo. Aí... Enchemos de orgulho... Enchemos... Pá... Somos... Não se fala noutra coisa no mundo inteiro. É o português. Quer dizer... O cão do Obama... Não anda tudo nos Estados Unidos a falar do cão do Obama sem português. É este o nosso mindset. E a verdade é que... Pá... Não é. E portanto... Muitas vezes as coisas não... Lá... Eu... A mim... Angustia-me muito... Sabes isso... Esta nossa falta de noção de que... Não somos isso tudo. Estás a ver? Não é só... Não somos isso tudo os publicitários portugueses. Nem eu nem... Estás a dizer... Estás a dizer... Estás a dizer... Estás a ver? Nós projetamos toda uma coisa... Há uma coisa absolutamente... Fascinante. Que é esta ideia... A decalagem entre aquilo que nós... Não é? Aquilo que nós somos... E aquilo que nós achamos que somos. Não é? A maneira como os outros nos veem. Nós aqui há uns tempos... Estávamos o Tiago e eu... Estávamos a falar com um tipo que dizia... Ah... E eu disse... Agora não vou dizer nomes... Não vale a pena... Que era o CEO de uma empresa e tal... E eu disse assim... Ah... Futei com ela e disse... Ah... Meu amigo... Você não sei o que... E nós estávamos a dizer assim... De certeza que fosse... Talvez nem deu por ti... Não sei o que... O gajo... Acharam... Eu entrei na sala o gajo... E a mesma história contada do outro lado... É de um gajo... Do CEO que está a falar... Passa um gajo... Não sei o que... O gajo nem dá para ele... Mas o outro... Está a desviar a atenção para ele... Nós temos sempre... Damos-nos muito mais importância do que... E eu acho que às vezes... No nosso mercado... Um dos problemas é esse... Às vezes... É... Nós... Não está... Nós temos que fazer muito bem... E aí eu acho que... E aí eu acho que o teu mérito... O teu... Do João Coutinho... Do João Veiga... Da malta que saiu... E que se afirmou... Numa indústria muito competitiva... É que... À partida... Tu entras com outras armas... Tens que furar o caminho e tal... E tens que conseguir conquistar esse espaço... Que me parece... Às vezes... Mais difícil de conquistar... Do que... Não é... Não é... Não é... Aliás... Eu queria deixar claro... Houve coisas que eu sigo em Portugal... Que eu tinha limitações... Que não funcionavam bem... Eu dou-te um exemplo... Por exemplo... Eu sou um nabo a escrever diálogo... Tu és o quê? Normalmente... O nabo a escrever... Escrever diálogo... Para filme... E... O nabo em várias coisas... Mas o nabo em várias coisas... Completamente... Completamente... E esse é... Por exemplo... Um exemplo... Escrever diálogo... Por exemplo... E há uma coisa que... Isso era outra conversa... É um tipo de terreno... Que é mais... Que para mim é mais fácil... Em que eu entro mais... Não é necessariamente melhor... Ou pior... É que procuras um bocado... Como a semente precisa do... O soil da terra mais adequada... Nós temos um bocadinho de personalidades diferentes... E há malta que funciona... A quantidade de coisas... Tu fazes genialmente... Que eu não consigo fazer... Não é... Não é... Nós procuramos... Alô... Estás aí? Alô... Estás aí? Estou aqui... Estou aqui... Estou aqui... Tu disseste... A quantidade de coisas... É... Procurar... Procurar... Estás ouvindo? Estou a ouvir... Eu... Tu disseste... A quantidade de coisas... Tu fazes genialmente... E o Instagram corta... Quando é mentira... Estás a ver... Oh pá... Eu perdi... O filme... Não... Desculpa... 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 Estavas a dizer que... Não... Não é importante... O diálogo... Não... Estavas a dizer... Não... Por exemplo... O diálogo... A coisa não é necessariamente melhor ou pior... É nós encontrarmos um bocadinho... O enquadramento... Encontrar o terreno... Não... Tu veste por exemplo no futebol... O gajo às vezes vai jogar no... O gajo está no bivinho... Está no Sporting... Está ali... E depois vai para outra equipa... Não... Não quero ir... Eu não estou... Encontrar-se... Enquadramento... Nós temos talentos e skills diferentes e tal... E aqui eu acho que eu procurei... Se há alguma coisa que eu acho que fiz... Mais ou menos a única coisa que provavelmente fiz inspirada... Foi procurar um bocado... Esse ambiente... Onde eu senti um bocadinho mais confortável... Onde eu podia... E pá... Eu ia falar... On behalf... Em nome de todos os portugueses... O Hugo e o João... Nós todos... Nós temos... E pá... E vi imensas vezes... Estás a falar dos portugueses... E há aqui uma glorificação... Mas uma coisa... É um facto de... O português geralmente é a última pessoa a sair da agência... E a apagar a luz... O João Filipe... O Vasco Vicente... Uma capacidade de trabalho... Um canivete de suíços humanos... Nós em Portugal... Por restrições do mercado... Que forçam-nos muito a diversificar... Fazes tipografia e tal... Porque não há um tipógrafo... Não é como em Londres... Tens um gajo só que fazia tipografia... Ou... Altamente especializado... Estás a trabalhar em Los Angeles então... Tens o colorista... E o assistente do colorista... E por aí fora... Nós em Portugal... Há muito de... Disto do... Do... Self-taught... Do autodidata... Uma coisa que nós... Antes de internet... Que tem o lado bom e tem o lado mau... Eu acho que... Eu acho que o lado bom... Eu acho que o lado bom... Surpassa... 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 Não sei se as coisas estão relacionadas... Mas temos um lado... E eu estou a ouvir com atenção... E sabes que eu concordo com isso... E sei que... É verdade que há qualquer coisa... Na nossa capacidade de... De fazer acontecer... Quando... Quando não nos conformamos... De repente... Surpreendemos aqueles à nossa volta... E às vezes eu sinto também... O lado de... Autodidata... Aquela falta de noção... De que... Há coisas que não sabemos fazer... E que convenhamos aprender... Antes de nos lançarmos a fazer... E é aquela lógica... O canivete suíço... Até tem... Até tem esse... Tem os dois lados... O canivete suíço... Que é o... Quando... Às vezes serve-nos para muita coisa... Outras vezes... Pá... Era fixe apertar aquilo... Com a chave de fendas em condições... E não andar lá... Com o canivete suíço... A tentar-se a fazer... E nesse sentido... Também vemos isso aqui... Muitas vezes... Que é... Pá... Mas o que é que isto é? Está a fazer aquilo? É pá... Não interessa... Eu não sei... Mas já descubro... Na construção civil não funciona... Assim os médicos também... Mas acho que talvez o balanço é ter... Há o balanço é ter esse espírito... De canivete suíço humano... Mas num outro contexto... É... Porque eu... Pá... Sou um gajo horrível... Estou muito melhor... Mas estamos em termos de disciplina... Falhava imenso... Mas estar aqui num contexto de Holanda e tal... Que as coisas estão extremamente organizadas... Tudo à minha volta... Colabora... É uma tensão interessante... Uma tensão... Uma harmonia... Aliás... É o contrário... É interessante... Olha... Diz... O que é que te falta fazer? Nós de repente... A brincar... A brincar... Ajudou a termos falhado a chamada... Para aí 10 vezes... Antes de conseguirmos... Porque faltam... Para aí 12 minutos... Para acabarmos a nossa conversa... Isto não depende de mim... Corta-nos o pio... Minha pergunta é... Um gajo que fez o que tu já fizeste... Que já despachou... As metas profissionais que já despachaste... Grande prémios em cano... Trabalhar com as minhas marcas... Fazer... Fazer o que já... O que já conseguiste fazer... E agora... O que é que te falta? O que é que... Não faço a mínima ideia... Honestamente... Isto é um bocado hippie... Devemos a fazer... Depois desta pandemia... Há algumas coisas que eu reconheço um bocado... Como fazemos isto há uns anos... Em que eu reconheço que vou... Vou tentar instituir... Que é... Ser egoísta no... No tempo que gasto... Por exemplo... Com as marcas... O trabalho que faço comercialmente... E as coisas que faço... Ou que ninguém... Ou que ninguém liga... Ou que ninguém paga... Eu quero continuar a fazer estas coisas... Se há um plano... Não há um masterplan... Há coisas que eu sei que me fazem... Que me trazem harmonia... Há coisas que trazem imenso stress... Ou... Ou... Infelicidade às pessoas à minha volta... E a seguir um bocadinho essas coordenadas... Em termos de... De carreira... A única carreira... É a carreira para... Para tiros... Já... Sabes... Conheces... Pá... Eu sempre acreditei num... Num crescimento... Ou não foi sempre... Mas já há uns tempos... De um crescimento que é mais... Menos lateral... Que não é necessariamente... Ir para a frente... Ou vertical... Que é... Investigar coisas para os lados... E às vezes... Por exemplo... Estes tempos de... Incerteza... E ansiedade... Para o bom ou para o mau... Já estava mais ou menos... Treinado... Portanto... Para não saber... Trabalhas a vida independente... E nunca sei... Geralmente... Nunca sei... O que é que eu vou estar a fazer... Dentro de três meses... Não sei... Pode ser um projeto em São Francisco... Pode ser... Pode ser aqui... A Scots & Soda... Que eu trabalhei três anos... Cinco minutos daqui... Pode ser um trabalho... Que faço remotamente... Estava trazendo noutradito... Limpei o computador... E estava... Tenho o Zoom instalado aqui... Desde 2014... Esta... Este... O novo normal... E esta ideia de fecharmos os minutos na dispensa... Confeitados e... Enquanto estamos na reunião... Eu já faço isto há imensos anos... Então... Mas mudou a nossa relação com isso... Não é? Porque... A minha não mudou... Eu acho que mudou... E foi da percepção das outras pessoas... O gajo nem sequer vem cá ao escritório... Sim... Mas há uma... Mas noutradito estávamos a falar sobre a... Sobre o peso na consciência ridículo... Que uma pessoa sentia... Não é? Quando fazias isso... Quer dizer... Tu não... Porque freelancer e tal... A relação é diferente de tal... Mas eu... Por exemplo... Se havia um dia... E houve vários... Acordo e tal... Já numa fase em que a agência... Cresceu... Em que fica em casa... Não diga assim... Pá... Estou a trabalhar de casa... Há qualquer peso... Nesta frase... Estou a trabalhar de casa... Estamos tendo a justificar... Malta da impressão... Estou efetivamente a trabalhar de casa... Eu não estou a dizer que vou ficar... Estás a ver? Que é... E eu acho que havia um certo estigma... Sobre essa ideia... Ah... Trabalha de casa... E a verdade é que... Esse estigma... De repente... Está provado que é possível... Nós maturamente estamos a falar sobre... Nós próprios... Passamos a vida a dizer... Como é que vamos trabalhar juntos... Como é que podemos colaborar... E aí... Agora onde é que tens tempo e tal... Para fazermos coisas em conjunto... E de repente... Tivemos aqui uma demonstração de que... Pois... Isto se calhar... Não tens que meter nem aviões para a frente e para trás... Para estarmos juntos... Quer dizer... Não é? Se nós nos esforçamos um bocadinho e aprendermos... Como se liga o Instagram... E como se faz lives e não sei o quê... Não é simples... Antes... Antes é mais fácil do que... Não é? Se conseguirmos fazer este tipo de trabalho... Estás a ver? Eu acho que... Eu acredito que para a nossa... Isto agora voltando um bocadinho só... Ao mercado português e ao clube de criativos e à indústria portuguesa... A mim... Preocupa-me... Preocupa-me... Naquela incapacidade que é... Que a publicidade portuguesa tem de dar um salto... E de ser vista como um todo... Como uma indústria particularmente criativa... Nós temos tiros de sorte a um ou a outro... Que demonstra que não há uma prática consistente... E não há procedimentos consistentes... E não há uma exigência consistente... Transversal... Porque senão... Era um mercado reconhecido... E não é... Não é pontual... E coisas... Às vezes acontecem coisas boas... E tal... E quase parecem... Parece que por sorte... E portanto... Preocupa-me... Qual é o salto... Estás a dizer... E como é que pessoas como tu... Podem ajudar... Um... Individualmente... A transformar a perceção dos portugueses... Dos criativos portugueses... Porque a verdade é que dá uns anos para cá... De repente... Nós tínhamos... De quanto tu foste para fora... Eu não sei quantos portugueses estavam fora... Mas... Era pontual... Não havia um aqui... Depois havia outro para ali... Nós sabíamos que era... Hoje... Os criativos portugueses estão espalhados... Aconteceu um boom... Não é? E portanto a ideia... Mas ainda há muito esta ideia... E há muito esta ideia... Um bocadinho... Um bocadinho... Bacouca... Do... Ai o... Tipo há um português... Mas lá está... Há o português por trás de... Ah aquele tipo... Não é? E falta reconhecer que a indústria portuguesa... Publicitária portuguesa... Passa... É a mesma coisa que temos jogadores muito bons a jogarmos estrangeiro... Depois os nossos clubes são uma porcaria... Ou a nossa seleção não ganha nada... Não é? De que serve... Tês um gajo que ganhou um título pelo Inter de Milão... Ou pelo... Pelo... Não é? Pelo Real Madrid... Se de repente os clubes... Futebol em Portugal... E preocupa-me o futebol em Portugal... Ou a publicidade em Portugal... Mas hoje em princípio o Benfica ganhando... Já me preocupa menos... Mas o... Preocupa-me a indústria publicitária... Estás a dizer... E eu... Por isso que eu estava a perguntar... A insistir neste ponto... De como é que... Como é que tu... O que é que falta... Estás a ver... O que é que falta... A nossa... Aos nossos criativos... Porquê que de repente... Nós não conseguimos... Ser mais competentes... Eu acho... Eu acho que não é um ingrediente secreto... Agora... O que é que tu vês aí... O que é que tu vês aí... Que te lembras de não haver aqui... Ou que quando olhas para cá não há... Eu acho que aqui... Especificamente da Holanda... É um apetite para a internacionalização... Não é? Da língua... Toda a gente fala inglês... Mas... Eu acho que muitos de nós evoluímos... Por exemplo... Arranhava-se lá... Quatro línguas... Quando era mais novo... Agora interessa-me mais... Estar num nível... De ser de nível em inglês... E aquele bocadinho de italiano... Ou espanhol... Já interessa-me muito menos... Porque... Eu acho que a internacionalização... É Portugal e Lisboa... É uma coisa... É que continua a ser... E sim este... False start... O tempo todo... Portugal tem... Lisboa tem uma reputação... Incrível... Incrível... De Nova Iorque... Em Los Angeles... A gente se refere... Refere a Portugal... Nova Berlim... Tem um bocado... O Novo Normal... Como o Novo Normal... A Nova Berlim... A Nova Berlim... Isso é verdade... Como o pessoal diz... O Novo Isto ou o Novo Aquilo... Ou a Veneza do Norte... Ou a coisa... Nunca... Nunca fica... Nunca... Nunca faz delivery... Não... Mas... Estava a dizer... Eu acho que... A internalização... Internal... Não consigo dizer... Ser internacional... Menos vergonha... Internacionalização... Internacionalização... Nós temos... Provas e provas... Nós temos as pessoas... Provas e provas... Ter o papel higiênico... Estava aqui a verificar... Comprar e renova... Lá está... Portuguese Power... Não... Mas o exemplo... Já... Mas esta... Esta ambição... É uma coisa que eu vejo aqui... Um país pequeno... 18 milhões de pessoas... Na Holanda... Aliás... Inventaram o capitalismo... A primeira... Provavelmente não é nada... Para se gabarem... Mas o primeiro edifício... De bolsa... E consigo ver aqui da janela... Do ângulo oposto... Primeira bolsa mundial... Mas é... É... Tem esta... É uma ambição... No trabalho... Não estão destemidos... Não estão envergonhados... Pela... Pela escala... E... Tive às vezes... Imensos exemplos... Pá... Aliás... Por exemplo a Suécia... Os criativos... Os criativos suecos... Dizem... Sou sueco... Estou contratados... Inmediatamente... Pá... Às vezes o Hyper Island... Em termos de formação digital... Eu acho que se Portugal... Abraçasse assim... Um... Esse início de formação... Um monte de companhias e marcas que eu falei... Que andavam a brincar com esta ideia de... De se instalar em Portugal... Outra coisa que a Holanda faz... Extraordinária em termos de atrair marcas... Sony e a Nike... Têm umas taxas extraordinárias... Eu acho que tem que ser um esforço consertado... Não são os criativos... Não são os criativos... Não são as agências... Não são... Os criativos eu acho que... Não são só os empreendedores... Tem que ser um esforço consertado... Mas em termos de empresas... De atrair... A... Eu sei que não é isso que estás a dizer... Mas queria só sublinhar isso... Porque me parece importante... Não são... Obviamente que não são os criativos... O problema não é dos criativos... Mas também é dos criativos... Percebes... E nós muitas vezes... Quando nos desresponsalizamos... É muita fácil... Tu sabes... Já falámos sobre isso às vezes... É muito fácil dizermos... Ah... Ah... Vai... O cliente é que não deixou... Estava a chover... Tínhamos... Era pouco tempo... Havia pouco dinheiro... Há sempre uma razão... Para nós justificarmos o fracasso... Ou a falta de um sucesso maior... E portanto... Eu acho... Quando eu digo que a culpa também é dos criativos... É mais nesta perspectiva da nossa... Da pequena influência que nós conseguirmos exercer... Nós não precisamos de mudar... Todos ao mesmo tempo... Mas se cada um de nós for mais exigente... Cada um de nós for correr um bocadinho mais... Que se esforçar um bocadinho mais... Para chegar mais longe... De repente... A coisa começa a mexer... E se isto acontecer nas agências... Nas marcas... Fazer um bocadinho mais de coragem... De se atravessar... Só que eu estou a dizer... Eu sei que não é isto que estás a dizer... Mas é o... É o... Este lado mais individual... Isto vai... Eu acho que isto vai acabar... Portanto... São 18h59... Se isto cair... Eu vou-te ir ligar outra vez... Para nos despedirmos... Fazemos uma cena... Continua... Não... Não... Mas estás a ver... É só isto que eu estava a dizer... É... O não cairmos nesta... É tão fácil desresponsabilizar-nos... Estás a ver... É tão fácil... Eu vivo num país... E por isso é que eu não quero... Eu não... Eu quando faço estas perguntas... Não é um discurso derrotista... Dizer... Ah... Coitadinho... Vivemos aqui num país... Onde não há oportunidades... Claro que não há oportunidades... Claro que há menos oportunidades do que nos despedidos... Caramba... Mas temos é que correr pelas poucas que há... E os exemplos de que em pequenas coisas nós conseguimos dar saltos... Eu acho que é um bom exemplo de que é possível... Quer dizer... De que é possível... Aliás... Ou seja... Tu... Tu és um exemplo de que é possível ter-se vingado numa área... Portanto... Uma pessoa não é por falta de capacidades... É ajudar-nos todos... Cada um a mudar o contexto... Não é todos a mudar o contexto... É cada um a mudar o contexto... E é que me parece que... Que falta um... Completamente... Não quero degradar o que acabaste de ser... Só uma partícula num esforço enorme... Sim... Eu acho que possivelmente o que nós fazemos... Criatividade comercial... Precisa de conforto... Precisa de conforto... De um certo conforto financeiro... E ter... Ter outra base... Se tivéssemos aí... Outras multinacionais... E atraísmos criativos de outros países... Obviamente... Estimular mais as pessoas que estão aí... Mas é... Há um problema de economia de escala... Claro que incontornável... Quer dizer... Nós temos um problema... Não é um problema... Não é... Acho que é incontornável... Eu acho que não é um problema... É uma circunstância de economia... Somos pequenos e portanto... A Suécia não é muito grande... A Holanda não é muito grande... É... É... Os que criaram um espaço... Certo... Tem um espaço... Certo... Temos as nossas... É verdade... É verdade... É verdade... A Andreia... A Andreia diz... Representar o Clube Criativo... Diz cada um a mudar o contexto... E todos sócios do CCP... Claro... Nós estamos a esquecermos de dizer isto... Porque isto é muito... Era sobre isto que eu queria falar contigo... Era... A importância de sermos sócios do CCP... Guilty... Desculpa a Andreia... Desculpa a Andreia... Andreia... Mas o... Não te quero interromper... Não sei se alguém... Quer fazer perguntas ao Paulo... Eu acho que isto... Já passámos da hora... E vamos ter que terminar... São sete e dois... As outras... O resto da conversa... Depois vamos ter que continuar... Já a poder dizer mais disparates... Do que dissemos... Não sei se alguém... Quer dizer... Um... Não sei se foi minimamente interessante... Esta conversa... Dois... Não sei se alguém tem perguntas para o Paulo... Eu imagino que sim... Mas pronto... Fica assim... Fica assim... O Milão está-se a rir... Não faz ideia... Está aqui a gozar connosco... Nós aqui a falarmos... E nós estamos a fingir que não lemos... Que não lemos... Mas o Milão está a gozar connosco... E portanto... Olha... Eu basicamente... Agradeço-te... Agradeço ao clube... A oportunidade... Agradeço-te a ti... Pá... Teres perdido tempo... A fazer isto comigo... E pá... Foi um privilégio... Estar a partilhar um bocadinho... Das conversas inspiradoras que vamos tendo... Já vou ver o Benfica com outra... Com outra... Com outra... Inspiração... Para o José... E chama a atenção para as pessoas... Para o que vai acontecer agora no estado de luz... Não, mas olha... Bem mais interessante... Paulo... Já falamos... Continuamos a falar... Mais uma vez... Não sei se foi interessante... Desculpem lá este disparado... Que foi esta entrada da Liga, Desliga e tal... Eu agora tenho que ver se gravo isto... Se eu não gravar também... Olha... Fiquem vocês... Quem viu, viu... Quem não viu... Depois... Me vê mais tarde... E falamos... Certo? Um abraço mesmo... Beijos... Beijos... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço...